Pois é, mas tem produtor que prefere investir no serviço de delivery para os consumidores, dando mais comodidade e mais segurança. Vamos ver na reportagem. De um lado do portão, a Rosilene fica esperando as compras. Do outro lado, enquanto a dona Elsa confere o pedido da cliente, a Yasmini vai separando os hortifrutis que a Rosilene encomendou pelo WhatsApp. Os produtos são naturais e vieram direto de produtores de Bela Vista para a casa da servidora pública. Mas, antes de consumir ou colocar na geladeira, a Rosilene está tomando muito cuidado com a higienização. Borrifo o álcool nas embalagens e já guardo tudo na geladeira, já tudo lavado, que é folha, eu lavo com vinagre, depois com bicarbonato, enxugo, uma folha por folha e já guardo tudo, já bem higienizado, na hora de usar, é só abrir a geladeira e usar. Cuidado redobrado também de quem está entregando. Luva, máscara, álcool em gel e distância do cliente. O serviço de feira delivery teve início na metade do mês de março. A primeira remessa de entregas atendeu 30 clientes. E com menos de um mês de funcionamento, o número de clientes já quase triplicou. E o baú da picape foi ficando assim, vazio. Todos os produtos foram vendidos. Mesmo com o novo decreto que liberou o funcionamento de feiras livres de hortifrutis, desde que sejam seguidas as recomendações exigidas, A presidente da Associação dos Agricultores Familiares de Bela Vista disse que os produtores vão continuar com o serviço de entregas. Vários produtores não vão fazer a feira porque são dos grupos de risco e estão preocupados. A ideia é manter isso aí para valorizar realmente a agricultura familiar, mostrando para as pessoas da cidade quem são as pessoas que estão cultivando o alimento delas. No total, 12 famílias de produtores produzem os alimentos para serem entregues em Bela Vista, Goiânia e Aparecida de Goiânia. A taxa de entrega pode variar até 10 reais. E para comprar, é muito fácil. Nós temos um Instagram que se chama afabevgo, com V mudo. E através do Instagram tem um link que você clica e sai direto no WhatsApp. Ou pode adicionar direto o número, às vezes a pessoa pega por grupos, já pega o contato. A Rosilene é do grupo de risco e aderiu ao serviço de entrega durante o período de isolamento social, por considerar ser mais seguro, prático e barato. Eu não como nada processado, nada embalado. Eu deixo as embalagens e eu troco pelas cascas. Então eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento, que a gente tem que estar com a imunidade boa. Para essa nutricionista, o período de isolamento social exige uma alimentação mais saudável, com alimentos menos calóricos e mais nutritivos, para ajudar a aumentar a imunidade dos pacientes e proteger contra futuras doenças. Temos, por exemplo, o açafrão, que é o top de linha número 1 no combate às patologias aumentando a sua imunidade. Temos a canela, temos o limão, temos também outros condimentos que auxiliam nesse processo. Temos o chás, o chá verde. Então são alimentos que auxiliam no combate a patologias aumentando a sua imunidade. E tudo isso. Obrigado.